No livro de Oseias, capítulo 3, lá no versículo 21, está escrito Naquele tempo serei o Deus que atende, atenderei o pedido dos céus, os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhe chuvas, e a terra responderá produzindo trigo, uvas e azeitonas. Assim, eu atenderei as orações do meu povo de Israel. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje. E vamos orar para que Deus atenda a sua oração, para que Deus atenda o desejo do seu coração. Você já pode ir deixando aqui no chat ou nos comentários o seu pedido de oração para o dia de hoje, o que é que você está precisando que Deus faça na sua vida, os problemas que você está passando, a bênção que você necessita. Também pode deixar nomes, nomes dos familiares, amigos, conhecidos, que estão precisando de oração. Também quero convidar você para se inscrever no canal. Você que é uma pessoa que ainda não está inscrita, clica no botão aqui, abaixo do vídeo, inscrever-se. Assim você vai receber as orações que vão abençoar a sua vida. Acione também o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui em oração. E para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e depois você compartilha essa oração. Compartilha com o pessoal lá do WhatsApp, coloca no status, Instagram, Facebook, Telegram. Assim você vai estar ajudando muitas pessoas. Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Estamos aqui unindo a nossa fé para a nossa oração da manhã de hoje. E junto de mim está essa pessoa que, embora eu não conheça pessoalmente, é como se a conhecesse há muito tempo, essa pessoa que todos os dias, ela ora comigo aqui. E essa oração da manhã já faz parte da vida dela. Quando nós oramos de todo o nosso coração, e quando acontece de um dia ficarmos sem ouvir a oração, parece que aquele dia está incompleto, porque nós ficamos dependentes do Senhor. E a pessoa que é dependente do Senhor, ela vence, ela tem as respostas, ela consegue resolver os seus problemas. Então, meu Pai, coloca a tua mão na vida dessa tua filha. Coloca, meu Deus, a tua mão na vida desse teu filho, que todos os dias tem orado comigo. Coloca, meu Deus, a tua mão na vida desse teu filho, que todos os dias tem orado comigo. Ajudando essa pessoa a vencer os seus problemas, ajudando essa pessoa a superar as dificuldades. Tirando esse mal que está na família, perturbando o lar. Tirando esse mal que está na casa e derramando as mais ricas bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Eu oro pelos sustentadores da obra de Deus, porque eles têm nos ajudado muito aqui, compartilhando diariamente as orações do canal. Abençoa a vida deles. Abençoa também os dizimistas. O Senhor disse que derramaria bênção sem medidas quando fôssemos fiéis ao Senhor nos dizimos. Então, abençoa a todos os dizimistas. Senhor Jesus, meu Pai amado, meu Deus querido, coloca a tua mão. Coloca a tua mão aqui em cada pedido de oração que é deixado aqui no chat, nos comentários. Visita cada pessoa que deixa o seu pedido de oração. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua majestade. Venha, meu Deus, visitar cada nome que aqui está também. Que o Senhor abençoe esse dia, meu Deus. Que a tua proteção esteja agora até o final do dia. Essa pessoa que sai para trabalhar ou para resolver alguma coisa, que ela possa sair e que ela possa voltar em segurança para a casa dela. Nós terminamos aqui a nossa oração da manhã de hoje, unindo a nossa fé e orando todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos então esse dia nas mãos do Senhor Jesus e com certeza Ele estará abençoando. Se você ainda não se inscreveu, não sai daqui sem se inscrever. É muito importante que você se inscreva aqui no canal, que você esteja todos os dias aqui recebendo as orações. É fácil para se inscrever. É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho. Todas as notificações para você ser avisado quando estivermos aqui orando. E eu peço sempre para você dar o seu like, porque é a maneira que você mostra a sua gratidão. E agora compartilhe essa oração. Existe muita gente que não anda bem, muita gente que está triste, muita gente que está precisando de oração. Então, hoje em dia, é muito fácil a gente compartilhar, né? Então compartilhe ali no WhatsApp, coloca lá no status do WhatsApp, compartilha lá nos grupos que você participa, também no Instagram, Telegram, Facebook. Fala do canal, avisa para as pessoas, manda a oração, assim outras pessoas serão abençoadas. Mais orações vão aparecer agora aqui no final. Esse amigo pastor José Carlos, eu desejo para você tudo de bom, fique com Deus e tenha um excelente dia.